Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Felipe, esse aqui é o canal Felipe Schaefer TV e hoje, como vocês puderam ver pela decoração, é o especial de Natal e vamos começar esse especial com um tour por essa decoração Vamos agora para os Quizzes da Internet E eu acabei de perceber que a câmera estava ligada e até lá não estava gravando Vou ter que fazer o quiz de novo, eu estava na metade, gente, eu estava no segundo quiz, qual é? Mas tudo bem Vamos para o quizur aqui, eu escolhi dois quizzes, hoje vai ser dois, gente E o primeiro é, qual símbolo do Natal mais combina com você? Faça o teste e descubra qual símbolo do Natal mais combina com você de acordo com suas respostas Eu acho que o título era meio auto-explicativo, mas tudo bem, né? Vamos iniciar Você prefere dar presentes ou receber presentes? Dá presentes, eu adoro, tipo, lembrar o que a pessoa gosta, para ir lá escolher, fazer alguma coisa de repente Então, dá presentes, se ninguém receber é muito bom também, né? Você gosta de ser o centro das atenções? Sim, porque faço teatro e tenho um canal no YouTube Então, se não gostasse de ser o centro das atenções, não estaria por esse lado das artes e tal Mas, enfim, é um sim Melhor parte do Natal As férias, ficar próximo de quem ama, as comidas, filmes e músicas, decorações e ganhar presentes Tá voltando aqui a opção, todas as alternativas acima, porque, né gente? Mas eu diria que decorações, porque, como vocês podem ver aqui ao fundo Eu amo fazer uma decoração de Natal, gente Simplesmente, amo demais Na verdade, eu amo fazer qualquer decoração, mas, enfim Vocês se consideram uma pessoa mais extrovertida ou introvertida? Por incrível que pareça introvertida, porque, tipo, tá, se eu conheço a pessoa e tal Eu não sou nem um pouco tímido Agora, se eu não conheço direito, aí eu já sou um pouquinho mais retraído Então, é, introvertida Apesar de eu não ter, assim, muita coisa de medo de palco e tal O que é estranho Eu não faço sentido, gente Eu não tento mais me entender E se vocês pesam pela saúde mental e bem-estar de vocês Não tentem, tá bom? Quem é você no seu grupo de amigos? Um festeiro, amigo de todos Antissocial, inteligente e engraçado Novamente, tá faltando a parte de Todas as opções acima Não, mentira, gente Eu acho que O engraçado Quais as suas características melhor ele define? Generosidade, paciência, otimismo, companheirismo, intensidade e alegria Paciência Definitivamente não é a que melhor me define Acho que eu vou botar companheirismo Porque eu acho que me define bem Quem é você em uma festa? Aquele que está na pista dançando Fazendo amizade com todos da festa Que fica em um canto com os amigos Que fica próximo das comidas e bebidas Então entre essas duas últimas Mas eu acho que eu fico mais no canto com os amigos E o resultado é Rena O que que isso quer dizer exatamente? Que você tem chifres Bom, pra saber É só Dei a descrição aqui, né? Você é uma pessoa que vive esbanjando o bom humor por onde passa Consegue ver o lado positivo de qualquer situação possível E que está sempre em busca de novas aventuras em sua vida É? Eu acho que eu sou uma rena mesmo, gente Não tem o que fazer E vamos para o segundo quiz Que é Qual filme de Natal você deve assistir? Faça o teste e descubra Tá vendo? Essa descrição aqui tá boa Não tento explicar o título do quiz e tal Mas Enfim, vamos iniciar aqui Escolha uma paleta de cor Eu tô em dúvida se eu escolho Da minha cor favorita Das minhas segundas cores favoritas Porque Esse tipo de verde aqui E esse tipo de rosa Empatam Mas Eu acho que eu vou escolher O rosa porque Eu quero pintar uma parede no quarto dessa cor Escolha uma palavra Amor, sucesso, união, alegria, vitória e paz Alegria, né gente Porque Todo o resto ali Vem da alegria E a alegria vem de todo o resto Uau, profundo Mas enfim Escolha um personagem de Natal Papai Noel Rena Pinheiro Papai Noel com treino Era mais bonito Escolha um símbolo Do Natal Uma figura do Natal Mas Esses dois últimos aqui Não são personagens Claro Papai Noel é Mas Por que que tem a opção Papai Noel Tem a opção Rena E tem a opção Papai Noel com Rena E o pinheiro, gente Esse não é nem um daqueles pinheiros Que tem boca e olhos O pinheiro que fala Se é só um pinheiro comum Isso não tá certo Não tá certo Mas enfim Vamos escolher um personagem de Natal Eu tô entre o Papai Noel e a Rena Eu acho que Eu vou no Papai Noel Porque essa Rena aqui Não tem o nariz vermelho Não é o Rudolf Então Eu vou escolher o Papai Noel Você se considera mais calmo Agitado, nervoso Metódico e ágil E olha aí Tipo Tem um monte de símbolo de Natal Imagem bonitinha E nada tem Um cara Tirando a própria cabeça Que é uma metáfora Pra sei lá Tirando a máscara Ou a persona Mas Tá meio macabro demais Pro Natal Isso aqui Mas tudo bem, né O que você se considera mais Calmo Agitado Nervoso Metódico Ágil Metódico Talvez Porque eu tenho aquela coisa De adorar me organizar Principalmente a agenda Mas isso não se aplica O meu quarto Escolho uma imagem Uma família 3D Uma família normal Uma família na praia E só Mansão aqui Eu acho que Essa família aqui Escolhi um estilo musical Dance, pop, rock Samba, pagode e funk Esses dois últimos Pode descartar Que eu acho que são Estilos musicais Que Eu nunca ouço Porque eu simplesmente Não gosto Samba Eu até gosto Principalmente aquele CD Insensato Coração Samba Vocês lembram dessa novela, gente? Era uma novela que Eu não lembro assim muito bem Mas eu sei que Eu adorava assistir E eu lembro que tinha O CD De samba Que era muito bom Até hoje Quando eu vou fazer um churrasquinho Eu boto aquele CD Mas Eu diria que Pop Qual dessas datas Você mais gosta no ano? Eu simplesmente Não vejo graça No carnaval De uma forma geral A Halloween Eu gosto muito Festa junina Quem não gosta de festa junina, gente? Tipo Só comida da festa junina Já vale, né? Páscoa Ai, adoro também Ano novo Sim E tem o Natal que Eu acho que é a minha preferida Afinal, né, gente? Eu amo o Natal Nesse momento Como está seu emocional? Calma, angustiado Ansioso, nervoso E alegre Eu diria que é ansioso Porque depois eu gravar isso Eu tenho que editar isso ainda hoje Escolhi um acompanhamento Salame Isso aqui são Tipo aquelas batatinhas Acho que são batatinhas, né? Azeitonas Ô E Arrependimento frito Ai, isso é muito bom Uma bebida Refrigerante, água, suco, batida, vinho e cerveja Refrigerante O Natal dos Coopers O Natal dos Coopers Esse filme Parece que eu já vi Não, não, não é Eu acho que eu vou assistir Um Natal muito louco Mas eu acho que eu vou assistir esse aqui Acho que eu vou assistir esse aqui, então E esses foram os quizzes de hoje E agora Vou jogar um jogo de Natal Que fez parte da minha infância Que é o Santa Claus in Trouble Que no caso Ontem Eles lançaram Um remake do jogo Não sei se é um Porsche ou um remake Mas parece que junta o primeiro e o segundo jogo E Tá na Steam, gente Sério Que benção Isso aí Um dia antes Da gravação Desse especial Sério Eu não quero que esse especial Seja só gameplay Então Eu só vou jogar aqui um pedaço Fazer um Primeiras impressões Aqui com vocês Tô emocionado Porque esse jogo fez parte da minha infância E tem um remake, gente Tipo Esqueci dos meus fones No caso Eu geralmente uso headphones Pra gameplay Mas Eu não queria Desarrumar a touca Porque Foi difícil botar o cabelo Numa posição que ficasse legal E essa touca também Mas Enfim Iniciar o jogo Os gráficos estão muito bonitos Tá em tela cheia Assim, gente Nossa Eu gostei muito E aqui tem os inimigos Gente Até agora Eu tô gostando desse jogo Gente Tá realmente Muito bonito Isso aqui Tipo Eu jogava a versão antiga No Windows 98 No Windows XP E Uau E eu jogo Opa Meu fone caiu Ver o jogo assim O primeiro jogo Era gratuito E o segundo jogo Era pago Mas Eu nunca achei pra vender Que eu saiba Eu só vendia um em CD e tal Se nem tinha no Brasil Se foi só lançamento na Europa Estados Unidos Algo assim E agora Tem na Steam, gente Essa trilha sonora é muito fofa, gente Tá tão arrependido de ter baixado o volume Geralmente eu baixo Porque Se eu botar no volume máximo Eu não consigo me ouvir Eu acabo gritando E Só que hoje Eu podia ter aumentado um pouquinho Assim Só não Há um detalhe, gente A sombra dele Tá totalmente pixelada Mas é porque eu Botei A sombra Na qualidade mínima Pra eu poder Gravar direito E tal Sem Que travasse Algo assim No caso Ele pede 4 GB de RAM E uma placa de vídeo Boazinha Olha Eu tô com a placa integrada E o jogo tá rodando super bem Gráficos tão bonitos Demais Agora você vê que tem um limite de tempo E ó Eu tô conseguindo umas conquistas A trilha sonora também é excelente Eu acho que a trilha sonora é nova Ou é baseada no segundo jogo Porque Porque Não é bem essa Não sei se eu me lembro Ai eu pedi um presente Ai eu pedi um presente Não Com o amarelo pra trás Gente Mas quando eu for gravar esse jogo Tipo Em novembro do ano que vem Ai eu vou platinar Ó Conquistei o First Night Vou jogar mais umas Duas fases E vou parar hein Vou jogar mais umas duas fases Porque Tá muito divertido Não ensinava menos Porque esse jogo É muito bom Quer dizer O jogo antigo já era bom E esse Nossa Melhor ainda Dá pra dar double jump Ah dá pra dar double jump Eu não sabia disso Eu tava dando um pulo único Até agora Se eu não soubesse de double jump É que eu já tinha caído direto Na cara do monstro Dá pra pular por cima deles Isso é bem interessante Tipo Tipo deles serem desafiadores Mas não serem vencíveis Provavelmente tem outro tipo de monstro Mais chatinho depois Mas Tudo bem O importante é Pegar os presentes Opa Eu não tava prevendo essa Quase que o bicho ali me pega Porque Tem uma mais Nessa rotazinha aqui Interessante que tem as musiquinhas Tradicionais de natal Mas Essa aqui Eu acho que é nova Porque Não lembro de ter ouvido essa Tipo tem as musiquinhas Tanto originais Quanto as clássicas Eu gostei Gente Não vou deixar presente pra trás Não vou deixar presente pra trás Mesmo que eu tenha que Passar por uns perrengues Eu não vou deixar presente pra trás Gente Tipo esse jogo tá Aos pouquinhos Aumentando a dificuldade E esse é só o prólogo Eu quero ver o que vai ser As fases mais difíceis do jogo Nossa Tem uma vida Agora eu posso seguir Em frente Em paz Ufa Eu achei que esse negócio Era Para os perfis de gelo Que Que vai aparecer agora Claro Tudo bem né As partes Esse fone Esse fone fica caindo Agora eu lembrei Porque eu só uso Headphone Acho que tem um pouco O meu cabelo aqui O meu cabelo tá ficando Muito grande gente Na verdade ele já tá Muito grande Eu não corto ele Desde abril Na verdade Claro Eu fiz a suíça Uma vez Com o barbeador elétrico O que eu Não recomendo Deixem os profissionais Pra fazerem Esse tipo de coisa né Mas enfim Não tenho cortado Mais o meu cabelo E esses dias Bah Tava difícil Pentear coisa Aí passam mais uns dias Ele tá Excelente Quase que eu caio ali Mas não aqui Olha as plataformas Que se mexem Isso aí Vai ser um desafio Tanto Sério Eu amo Jogo de plataforma 3D Na verdade Eu gosto De jogo De plataforma No geral Seja 3D Ou não Essa foi Por pouco E essa Também foi Não Essa não foi Por pouco Essa foi Uma queda mesmo Que bom Que o checkpoint Estava logo em seguida Mas agora Eu vou tomar Mais cuidado Com os cantos Daí Gente Acabei de dizer Que eu tomar cuidado Com os cantos E não tomei Cuidado Mas tudo bem Né Faz parte Tem um pássaro Ali Eu não entendi Daquele pássaro Achei que ele ia Sei lá Descer Para atacar Ou algo do tipo Mas tudo bem Eu provavelmente Perdi algum presente Mas Faz parte Né Gente Hoje é só Uma game play Mais descontraída Especial de natal Então Eu não vou me preocupar Demais Com pegar todos Os presentes E eu perdi Dois Mas tudo bem O que eu acabei de dizer Né Vou jogar aqui com vocês Mais uma fase Então E depois Vamos para a próxima Parte Especial Nossa Eu esqueci de pular Que idiotice Parabéns Felipe Idiotice Ao quadrado Tipo Eu tava Tentando chegar Bem na beirada Mas Ah Tem o double jump Pra isso Né Pior no Harry Potter Não tinha o double jump Não Mas eu acho Que não tinha Tinha o double jump No Harry Potter Me deu um branco Eu tava assistindo Eu tava assistindo Os gameplays Ainda hoje E sim Eu assisto meus próprios vídeos Porque Eu gosto Sinceramente Eu gosto Principalmente Pela função Da autoanálise E autocrítica Né Principalmente Autocrítica Porque Eu sou muito autocrítico Gente Esses dias Eu tava Fazendo uma janta E todo mundo tava Tipo Ai que delícia Eu não sei se eu não sei Se eu não sei Se eu não sei Tipo Faltou sal Nisso aqui E eu perdi mais um presente Amarelo enquanto contava a história Mas Tudo bem né Opa Opa Porque Quero terminar essa fase Rapidinho Gente E terminei o nível 3 do prólogo Com bem menos presente Do que os outros Acontece Tudo bem E esse foi Santa Claus in trouble Esse jogo da infância Agora Remasterizado E perfeitinho Está muito legal Mas então Tamo aqui no fim do especial Gente Já foi feito Os quizzes Já foi feito o gameplay Eu quero propor Gente Um brinde Pra quem estiver assistindo A estreia ao vivo Ou não também Quem estiver assistindo depois Que pegue Sei lá Um copo d'água Ou um refrigerante Algo que gostem de beber Ou pode ser até mesmo Um copo imaginário Gente O importante é a intenção E Quero propor um brinde No meu caso Com uma pepsizinha gelada A todos vocês Que estão assistindo Esse especial Tanto Como eu disse Na estreia ao vivo Como depois Enfim A todos que acompanham O meu canal Né gente Eu sei que meu canal É meio confuso Às vezes Tem jogo Às vezes tem comida Às vezes tem isso Às vezes tem aquilo Mas É simplesmente as coisas Que eu gosto Né gente E Na verdade O canal começou Eu já até falei Em um vídeo Sobre isso O canal começou Com a ideia De Eu não falar de mim Eu falar dos meus projetos Eu falar Dos curtos Que eu tava fazendo Do show Que eu iria fazer E dos bastidores disso Mas Com o tempo Eu comecei a fazer Vídeos sobre mim mesmo Sobre as coisas Que eu gostava E passei E me diverti Ainda mais Gente Claro Eu ainda tô Trabalhando Nos curtos Nos projetos E tudo Mas Também esse ano Foi um pouco complicado Né Porque Toda essa situação Que a gente tá vivendo Eu tive que Adiar o meu show Indefinidamente Que foi frustrante Porque Sério Eu tive a ideia Lá por 2003 2014 E desde então Eu venho Desenvolvendo E tudo E infelizmente Não deu pra lançar Mas Tadeado Né Gente Não tá cancelado Continuo trabalhando nele Pra que Quando lançar Seja impecável E Bom Foi por essa função De eu não poder lançar ele Tudo Que Meu amigo Deu a ideia De começar a gameplay Porque Eu fiquei um tempo Em casa e tudo Daí Eu comecei As gameplays E depois Continuando Continuei fazendo Os vlogs Sobre mim mesmo Tudo Volta e meia Tive uma pausa Ou outra Né Gente Não foi Tipo O ano inteiro Constantemente Postando vídeo Porque Teve um momento Ali Eu acho Que Eu não tava Muito bem Eu não tava Com ideia Pra conteúdo Legal E Se é pra lançar Tipo Qualquer coisa De conteúdo Eu prefiro Não fazer nada E dizer Ó Eu vou pausar E vou Tanto que Já fiquei Uma ou duas semanas Ali Volta e meia Sem postar Acontece Né Gente Mas Esse ano Foi uma montanha russa Emocional Tanto dentro Quanto fora do canal E Eu quero agradecer Demais Vocês Que me acompanham E eu tenho Alguns agradecimentos Especiais Pra fazer Gente Os meus amigos Eu não vou citar O nome de todo mundo Porque Eu não tenho Nenhum deles Então Provavelmente Eu vou me esquecer E alguém vai ficar bravo Mas Vocês sabem Quem vocês são Os meus amigos Que moram perto Os meus amigos Que moram longe Que eu só conheço Pela internet Que Se Deus quiser Uma hora dessas Eu vou conhecer Pessoalmente Né Quero mandar também Um abraço Pro João Lucas É o cara Que fez a trilha sonora Do Projeto Abyss Que é aquele jogo Que eu joguei Esses dias Que era uma demo alfa Faz duas ou três semanas Que eu postei Eu acho Mas enfim Inclusive Ele divulgou A gameplay Do Projeto Abyss No No perfil Do jogo Né E Foi a primeira gameplay Do jogo no Youtube Por sinal Gente Que me deixou Bem feliz Quero mandar também Um abraço Pra toda a equipe De desenvolvimento Do jogo E eu espero Que em 2021 Eu possa jogar A versão completa Talvez Ou Quem sabe a beta Né gente Mas enfim Mas Acho que eu já falei Demais gente Então Um brinde a vocês Nada como uma pepsi gelada Pra gravar um especial Né Mas enfim Eu vou ficando por aqui E eu volto Dia 1º de janeiro Agora eu vou Aproveitar o natal Aproveitar o ano novo E vou aproveitar Meio tempo Pra gravar uns vídeos Legais Pra vocês também Quero adiantar Uns gameplays Enfim Mas até lá Um grande abraço A todos Um feliz natal E um excelente 2021 Vejo vocês no que vem Gente Mas até lá Um feliz natal Um grande abraço E Vejo vocês em 2021 Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti